Olá, tudo bem aí com vocês? Comigo também tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que, creio eu, é ser muito interessante. É sobre a felicidade. O que é a felicidade? Onde está a felicidade? O que é ser realmente feliz? Qual o sentido verdadeiro da felicidade? É um estado permanente? É uma conquista? Isso acontece de vez em quando? Como seria isso? Cada um tem seus pensamentos, suas respostas para esse tema. Eu creio que a felicidade, ela se configura em cada um de nós quando estamos em paz. Mas, em primeiro lugar, conosco. Você tem que estar em paz consigo mesmo para dizer que é feliz. Sem paz, o que a gente tem? Sem paz, não há tranquilidade, não há paciência, não há nada. Sem paz, a vida é um apavoramento sem fim, onde a angústia nos toma, as aflições. Então, eu creio e digo para você, se você realmente quer ser feliz, esteja em paz consigo mesmo. Seja uma pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e a consciência ali, ela mesma te descansa. A nossa consciência é o nosso travesseiro. Então, para alcançar essa paz, é preciso que a gente leve uma vida digna na presença de Deus, diante do nosso próximo e não devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Já alcançamos a paz. Eu creio que a felicidade não se ausenta de nós nos momentos difíceis, nos momentos de provações, de perseguições, de calunhas, onde você vê o mal ali tão perto de você e, às vezes, você fica preso nisso por algum tempo. Mesmo assim, eu creio que você não pode dizer que é uma pessoa infeliz só porque você está passando um momento complicado. Só de você ter a fé, viva dentro do seu coração e uma esperança de vencer aquilo tudo que está te acontecendo, você já é uma pessoa feliz. Se você tem esperança, você vive a felicidade. Se você tem confiança, você vive essa felicidade também. Para mim, uma pessoa infeliz é uma pessoa que não tem sonho, que já perdeu a esperança de tudo, se colocou num estado de incapacidade, já se julgou, já determinou para a vida dela que o fracasso é inevitável e que a vida é isso mesmo para ela, não vê mais nada no horizonte, não vê futuro, só vê um passado que todos os dias vai sepultando essa pessoa em suas histórias tristes, nas marcas tristes que a vida nos deixa ao longo dos anos, com o passar do tempo. Então, ser feliz é estar bem, mesmo que as coisas não estejam bem. Ser feliz é ter uma confiança de que tudo vai dar certo. Ser feliz é acreditar que amanhã será um dia melhor. Ser feliz é lutar por um sonho como se você fosse viver a vida inteira, mas como já se mais preparado para que também já fosse morrer amanhã. Pelo menos você diria, se eu morrer, vou morrer lutando, sonhando, batalhando, sem que nenhuma influência alheia possa mudar o meu destino. Então, ser feliz é ter um foco na vida, é colocar o barco na água, saber que lá no meio do mar você pode enfrentar todo tipo de coisa, tempestades, ventos, pirataria, mas se você se propôs a chegar no porto da salvação, você vai chegar, porque você é uma pessoa que tem foco, tem fé, tem confiança, tem esperança. Você é aquele tipo de gente que fala, não vai dar certo, tudo já deu certo na minha vida. Então, ser feliz é ter uma personalidade, é ter uma determinação, é ter objetivos na vida, é não ter medo de encarar os desafios, é ter coragem para enfrentar cada um deles, é não ficar se vitimizando quando aparecem os obstáculos. Ser feliz não é ter muito dinheiro, não é ter muitas posses, não é ter muitos amigos, é ter coisas verdadeiras te cercando e te preenchendo também. Ser feliz é saber segredar a tua vida entre você e a tua família. Ser feliz é não precisar não precisar estar mostrando que você conquistou a casa, o carro, o emprego novo. Ser feliz é você dobrar os teus joelhos na presença de Deus e agradecê-lo por tudo que Ele preparou na tua vida. Você não conhece a palavra? Tudo que a gente faz para Deus, fazemos com a direita e a esquerda não fica sabendo, fazemos em segredo. Mas quando vêm as bênçãos de Deus na nossa vida, elas se tornam públicas, não porque anunciamos, não porque querendo mostrar uma felicidade propagamos o que temos, o próprio Senhor. Ele nos ilumina diante da sociedade e mostra, ali está um homem abençoado, ali está uma mulher abençoada. Então, ser feliz é saber conter as ansiedades, viver a vida tranquilamente, esperando o tempo, dizer ao tempo o que vai vir para você, o que foi também. Então, coisa linda é viver em paz, ter paz, ter sossego na alma. Hoje a gente está vivendo um mundo muito tóxico. As redes sociais se transformaram em campos de guerra, em palcos de teatro, em fake news, notícias falsas. muita gente por ter o vício da internet, vive mergulhado nesse mundo envenenado, quer ser feliz, veja o que é bom na internet. Por exemplo, estou falando com você que graças à internet, e há muitas coisas boas na internet, mas não navegue em exagero nessas águas tão contaminadas, não. Elas vão te tirar a paz, elas vão angustiar você, as falsas notícias, os pensamentos, as guerras, as contendas, as contradições. Veja aí, quando alguém posta alguma coisa e viram aqueles comentários, e vira aquele tanto de comentário, uma guerra, um ofendendo o outro, e tudo aquilo vai te contaminando. Saia um pouco das redes sociais, diminui essa frequência, diminui esse navegar. Olha, eu estou falando com você, eu tenho o meu canal, na verdade, dois canais, faço algumas coisas para a internet, mas olha, pouco fico nesse sentido de navegar, sabe? Quando eu entro, eu procuro coisas boas, se é um site, se eu quero ter, aliás, se eu quero ter algumas notícias, se eu quero estar bem informado, eu procuro sites que realmente tenham ali uma responsabilidade, não passar a notícia, nos transmitir, eu não compartilho nada que realmente seja interessante, que ali não tem um fundamento de informação verdadeira atrás daquilo. Então, tudo isso está deixando o povo infeliz. Então, se você quer ser feliz, resumindo esse vídeo para encerrar, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de fé, acredite em Deus, acredite em você, dê uma oportunidade para as pessoas que te cercam, não vá criticando tudo, ajude quem tem dificuldade. Quando as críticas chegam até você, se são para te destruir, tenha sabedoria para levar durante a tua caminhada duas sacolinhas, uma sacolinha boa, mesmo uma crítica pesada, você coloque porque ela foi sincera e vai te ajudar, coloca nela também os elogios e leva para casa, leva para a tua vida e tira-lhe um proveito daquilo. Se as coisas não são favoráveis, é uma crítica, como falei, para realmente te destruir, joga na primeira lixeira que aparecer e não leva aquilo. Eu tenho visto pessoas sofrendo muito, nem Jesus Cristo salvou o mundo inteiro e vai salvar, embora o Evangelho, a sua palavra veio para todos, ele não agradou a todos e há pessoas que querem agradar a todos, que querem fazer o bem a todos e devem fazer para quantos a gente puder, mas quando não consegue fica com aquela decepção, quando aquela pessoa não acata aquele conselho, ela sofre, não, faz a tua parte, você também tem a tua vida, pessoas precisam de você bem, então faça o que você puder, não seja uma pessoa com excesso de justiça, não está escrito lá, se não estou enganado, em 7 de Eclesiastes, por que tanta justiça? Porque você destruiria você próprio, a ti mesmo, então, quer ser feliz? pese mais as coisas, seja uma pessoa equilibrada, saia do exagero de estar navegando nas redes sociais, pegue um livro para ler, pegue a Bíblia Sagrada, ouça uma boa música, enfim, aí você alcançando esse estado de paz, a felicidade será permanente na sua vida, é isso que eu queria te passar, a felicidade está dentro de nós, ela não está a 500 quilômetros, a mil, ela está dentro de nós, é de dentro para fora, se você está bem com você, tudo a sua volta melhora, se a tua volta você respira paz, é como se você estivesse andando por um jardim lindo, maravilhoso, florido, perfumado, colorido, parece até um sonho, de repente você está vendo à sua frente cachoeiras, mares, montanhas, pássaros, você sabe, a felicidade muda tudo à sua volta, porque você começa a enxergar as coisas com olhos diferentes, então que essa paz te tome agora em nome do Senhor Jesus, aí você viverá a verdadeira felicidade, aquela que até hoje você procurou em outras pessoas, em outras pessoas você não vai encontrar, você vai encontrá-la em si próprio, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.